Tudo o que eu sempre quis Foi vender seu coração Mas com o tempo percebi Que eu já estava em suas mãos Em ti, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar Seu olhar foge do meu E eu tento descobrir Uma forma de ligar meu corpo dentro do céu Fazer você, meu coração sentir Mente, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar Mente, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar No ar, no ar Seus olhos vendem doces e ilusões São abismos entre os nossos pobres corações Mente, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar Mente, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar No ar, no ar, no ar Mente, sem fúria não conseguem expressar Um sentimento inflamável está no ar Mente, sem fúria não conseguem expressar Mente, sem fúria não conseguem expressar